Aqui uma, a Paulinha, ela falou, pô, você era de fato uma das favoritas ao entrar. Você sabia disso? Você tinha essa noção? Óbvio que não. Óbvio que não. O grupão que você tava aliado ali era muito forte, né? Eu não estava aliada a grupão. Corrige isso. Há um grupinho. Nem grupinho. Ninguém. Eu estava aliada a mim mesma. Não fiz parte de nada, assim. Eu não queria vínculos com ninguém. E às vezes quando eu começava esse popinho, ah, é medrada de tal grupo, eu falava, eu não sou do grupo de ninguém. Eu posso falar uma coisa? Eu não quero ser de grupo de ninguém. Você é muito reativa, cara. Como sim? Você quer ser muito sozinha, né? Não, é porque eu não quero fazer parte de grupo, porque assim, eu não quero responder pela atitude de outra pessoa, entendeu? Eu quero responder só pelas minhas atitudes. Mas tá aliado com o grupo, você não responde a atitude dos outros. Ah, sim. Porque às vezes sim. Porque fica, ah, vamos tirar um por um e tal, tal, tal. E às vezes você nem fez uma coisa tão nossa, mas é do grupo e vamos... Você é o público que decide. É, exatamente. Mas eu não sabia. Eu pensei que eu entrei, tipo assim, a barraqueira do Power Couple. O Power Couple não é. A lascada do Power Couple e agora ela vai entrar lá e vai sair mais lascada ainda. Eu falei, nossa... Por que você arrumou tanta treta no Power Couple? Tanta não. Tem vários sites que tá lá. Arrumou treta com a casa inteira. Gente, eu briguei com um casal. Um casal no Power Couple. Tipo assim, eu tive um atrito pequeno com o Matheus, que hoje em dia a gente se dá super bem. Inclusive, depois da Fazenda, a gente já se viu pessoalmente. A gente conversou, tudo mais. Mas a gente saiu, saiu pra tipo, sabe, pra se ver mesmo, aleatoriamente. Coisa que eu nunca imaginei. Eu e o Matheus e o Early juntos, assim, tipo, saindo. E com a esposa dele, a Mari também, né? Tava junto, maravilhosa. E é uma pessoa que agora eu gosto muito. Me mandou mensagem perguntando como eu tô. Se precisar de alguma coisa, chama e tal, tal, tal. Enfim, foi um atrito que foi ótimo. O Power Couple pra mim, na verdade, foi um presente. Porque, veja, eu acabei tendo amizade com o Matheus, que é uma pessoa que eu tinha um atrito mal resolvido. Nada demais, nada muito importante. E a gente conseguiu se conectar. E eu achei isso muito foda. Ele é um dos presentes que eu ganhei ali dentro. Óbvio que a gente vai conhecendo as pessoas ao decorrer dos dias. Mas até onde eu conheci ele até agora, adoro, entendeu? E o único e absoluto casal que eu briguei, que foi fulano e ciclano. Eles não citam o nome um do outro, né? Eu acho isso tão maravilhoso. Porque eles vieram aqui também. Ah, dá. E eles não citam o nome. Também não citaram de você. Eles não citaram. Falou, mas não citou nomes. Ah, então eu vou citar. Tô falando da Débora e do Bruno. Eles dois que são pessoas que eu não tenho absolutamente nada contra. Mas nada, sabe o que é nada? Nada contra. Por que eu não tenho nada contra? Porque eu não conheço. Eu não sei a história de vida deles. Fazendo por um jogo, né? Eu estou falando do que eu vivi lá dentro em uma semana de jogo. Sabe? Mas fora isso, eu não tenho nada contra. Eu jamais faria o que ela fez comigo agora, quando eu saí da Fazenda. Porque não dá pra comparar. Pegou mal, né? Tipo, não dá pra comparar, entendeu? A gente brincar com uma doença de uma pessoa, eu acho muito grave. Porque você não sabe o grau da pessoa. E você pode matar alguém dessa forma. Só que tem gente que leva na, sabe? Na piadinha e isso não é uma piada. Doença de alguém pra mim não é piada e nunca vai ser. Mas aí vai de cada um, né? Porque aí entra aquilo que a gente falou. Cada um oferece o que tem dentro de si. E aí E aí